Um grupo criminoso assaltou um comércio na área rural de Dores de Guaianes e na fuga topou de frente contra um cerco policial. Fortemente armados, os assaltantes abriram fogo contra os militares para evitar a prisão. A rodovia em Santana do Paraíso foi bloqueada. Três foram presos, um apreendido e um rapaz de 19 anos morto no confronto. Um tiroteio entre assaltantes e policiais militares na MG232 em Santana do Paraíso movimentou a rodovia na noite desta segunda-feira. O confronto começou após assalto a um estabelecimento comercial na zona rural de Dores de Guaianes. Foi montado o dispositivo de bloqueio na altura do KM18 da rodovia MG232 com o auxílio do bloqueador de fuga. Esses indivíduos, quatro autores que estavam ocupando inicialmente essa picafe de escada, não obedeceram as aulas policiais e tentaram transpor o bloqueio de viário. Sendo utilizado o bloqueador de fuga, comumente conhecido por programa de faquete. O veículo teve os pneus furados, impossibilitando seu deslocamento. Esses indivíduos, mesmo que o veículo imobilizado, efetuaram disparos com os militares, que foi revidado, resultando na prisão de três fatores e no óbito de um autor no local. Durante a troca de tiros, um dos autores, um jovem de 19 anos, morreu no local. Outros três suspeitos foram presos e um menor de 17 anos apreendido. Essa ação envolveu equipes do 14º Batalhão e as equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária, a equipe GTR. Durante buscas, a polícia encontrou dentro do carro dos autores duas submetralhadoras, mais de 4 mil reais em dinheiro, além de nove celulares e mais de 50 munições. Também foram apreendidos dois carros, uma caminhonete roubada e uma motocicleta clonada. Foi apreendido também duas armas de fogo de repetição, calibres 9mm, 42 munições de calibre de veste 38mm e 9mm, aproximadamente 5 mil reais em dinheiro, nove celulares, toca ninja, enfim. Trabalho realizado com qualidade para a sociedade de Patinga e região. Trabalho realizado com qualidade para a sociedade de Patinga e região.